Movimento 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 Sincer 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 Balanço 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 Autor 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 Inteligente 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 Castelo 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 Permanecer 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Entrar 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 Introduzir 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 Movimento Movimento Sincero Sincero Balanço Balanço Autor Autor Inteligente Inteligente Castelo Castelo Permanecer 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Entrar Entrar Introduzir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Filme 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 greve 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 contato 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 amostra 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 resultado 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 academia 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 de fato de fato de fato de fato pilosos 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 capítulo 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 A floresta A floresta Filme Filme Greve Greve Contato Amostra Amostra Resultado Resultado Academia Academia De fato De fato Piedosos Piedosos Capítulo Capítulo Trabalho 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 Chateado 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 Entre 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 De várias De várias De várias De várias Diário 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 Concertar 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 Templo 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 Admirar 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 Ceremonia 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 Amarbo 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 Trabalho 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 Chateado Chateado Entre Entre De várias De várias De várias Diário Diário Concertar Concertar Templo Com heavens Ceremonia Amor Amarbo Ceremonia Amargo Sobrinha 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 Sluitário 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 Contra 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 Péu 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 Cebola 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 Nomear 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 Cansado 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 Lançar 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 Coveniente 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 Airnav 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 Sobrinha Sobrinha Solitário Solitário Contra Contra Pele Pele Cebola Cebola Nomear Nomear Cansado Cansado Lançar Lançar Coveniente Coveniente Aeronave 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 Formato 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 Mês 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 Assindo 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 Sujeito 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 Antigo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Concentrado 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 Golpe Debaixo 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 Formato Mês Mês Ativo Ativo Ácido Sujeito Sujeito Antigo Antigo Em vez Em vez Concentrado Concentrado Golpe Golpe Debaixo Debaixo Graduado 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Cibonete 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 Relação 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 Intentar 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 Auxiliar 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 Cotevelo 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 Dúzia, 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 dobrar, 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 dobrar. graduado graduado a não ser que a não ser que se bonete se bonete relação relação intentar intentar auxiliar auxiliar cotovelo cotovelo comparecer comparecer dúzia dúzia dobrar fechares 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 tal 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 tendir 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 geral 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 médio 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 desperdício 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 lembrar 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 Conter 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 Importam 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 Grau 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 Fechar Fechar Tal Tal Tender Tender Geral Geral Médio 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 Desperdício 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 Conter Conter Importam 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 Grau Grau Diminuir 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 roubar surpresa 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 qualidade 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 internacional 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 masculino 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 coisa 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 chapéu desipון chapéu 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 Fresco Diminuir Diminuir Roubar Roubar Surpresa Surpresa Qualidade Qualidade Internacional Internacional Masculino Masculino Respeito Coisa Coisa Desapontado Desapontado Fresco Fresco Impressionar 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 Sombra 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Superior 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 Grosso 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 Registro 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 Mobília 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 Cerebro 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 Examinar 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 Medo 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 Impressionar Impressionar Sombra Sombra Em voz alta Em voz alta Em voz alta Superior Superior Grosso 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 Registro 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 Mobília 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 Cerebro 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 Examinar Examinar Medo 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 Estranho 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 Teto Teto Empresa 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 Grande 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 Lavandria 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 Picante 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 Bréve 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 Advertir 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 Oficial 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 Amplo 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 Estranho 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 Teto 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 Empresa Empresa Grande 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 Lavandaria Lavandaria Picante Picante Preve Preve Advertir Advertir Oficial Oficial Amplo Amplo Lidar 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 Convite 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 A fronteira. A fronteira. Pista. 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 Multiplicar. 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 Tendência. 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 Receber. 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 Orgulho. 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 Placão. 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 Diferente. 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 Lidar. Lidar. Convite. 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 Fronteira. Fronteira. Pista. Pista. Multiplicar Multiplicar Tendência Tendência Receber Receber Orgulho Pelação Pelação Diferente Diferente Marca 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 Depressivo 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 Polo 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 Informat 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 Informar Prazo 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 Conquistar 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 Evento 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 Desajo 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 Segredo 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 Linha 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 Marca Marca Depressivo Depressivo Polo Polo Informar Informar Prazo Prazo Conquistar Conquistar Evento Evento Desajo Desajo Segredo Linha Linha Degrau 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 De repente De repente De repente De repente Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Criou 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 Causa 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 Comprimento 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Orgulhoso 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 Campanha 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 Exemplo 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 Negrau Negrau De repente De repente De repente Com um ouro Com um ouro Criou Criou Causa 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 Orepox Comprimento 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 Com ти Orgulhoso Campanha Campanha Exemplo Exemplo Incentivar 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 Descobrir 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 Explicar 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 Espalhar 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 Maneira 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 Grosseiro 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 Brvairo 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 Soma 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 Pista 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 Vela 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 Incentivar 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 Descobrir Descobrir Explicar 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 Espalhar 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 Maneira Maneira Grosseiro 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 Verveiro 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 Soma Soma Lista Lista Vela Vela Personalizadas 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 Acho 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 Raramente 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 Tecnologia 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 Força 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 Justa 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Milhão 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 Objetivo 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 Inveja 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 Personalizadas Personalizadas Acho Acho Raramente Raramente Tecnologia Tecnologia Força Força Justa Justa De acordo com De acordo com Milhão Milhão Objetivo Objetivo Inveja 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 Caridade 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 Exibição 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 Circa 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 Forno 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 Estrangeiro 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 Idiota Idiota Idiote Idiote Grêmpou 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 Gigantes Gigante 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 Deserto 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 Funcionários 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 Caridade Caridade Exibição Exibição Cerca Cerca Forno Forno Estrangeiro Estrangeiro Idiota Idiota Grêmpou 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 Gigante 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 Deserto 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 Funcionários 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 Real 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 Geração 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 Vitória 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 Experiência 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 Tiro 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 Tarifa 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 Mastigaço 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 Vão 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Especial 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 Real Real Geração Geração Vitória Vitória Experiência Experiência Tiro Tiro Tarifa Tarifa Mastigar Mastigar Vão 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 Algum lugar Algum lugar Especial Especial Adormecido 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 Andorinha 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 Perambular 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 Proteger 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 Posada 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 Coragem 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 Palácio 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 Memória 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 Mordida 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 Adormecido Adormecido Simples 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 Andorinha 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 Perambular Perambular Proteger 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 Pousada 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 Coragem 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 Palácio 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 Memória 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 Confiar em Ninho Envolver 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 Elogio 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 Seguro 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 Pia 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Adiante 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 Lama 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 Equilibrar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Ninho Ninho Envolver 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 Elogio 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 Seguro 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 Pia 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 Lama Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Lama 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 Equilibrar Equilibrar Areia 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 Resolver 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 Dívida 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 Cruz 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 Erro 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 Tenir 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 Igual 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 Inferior 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 Montanha 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 Humor 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 Areia Areia Resolver 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 R Tenir Tenir Igual Igual Inferior Inferior Montanha Montanha Humor Humor Mente 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 Interesse 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 Borboleta 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 Luta 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 Chefe 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 Previsão 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 Entirar 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 Enquanto Juiz 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 Eleger 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 Mente Mente Interesse Interesse Borboleta Borboleta Luta Luta Chefe Chefe Previsão Previsão Enterrar 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 Enquanto Enquanto Juiz Juiz Eleger 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 Expresar 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 Considerar 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 Piloto 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 Em vez de trilho, 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 hospedeiro, nível, 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 transporte, 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 provável, 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 Expressar Expressar Considerar Considerar Piloto Piloto Poluir Poluir Em vez de Em vez de Trilho Trilho Hospedeiro Hospedeiro Nível Nível Transporte Transporte Provável Provável Até 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 Ansioso 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 Parece 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 Ferro 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 Eltrónicos 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 Morto Morto Adolescente 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 Em 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 Vergonha 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 Faculdade 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 Até Até Ansioso Ansioso Parece Parece Ferro Ferro Eltrónicos Eltrónicos Morto Morto Adolescente 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 Em Em Vergonha 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 Faculdade 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 Sólido 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 Excavação Sólido Excavação 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 Instante Instante Instante, instante, instante. Divicar, 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 Divicar. Transmissão. 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 Derrota. 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 Espero. 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 Escorregar. 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 Região. 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 Romance. 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 Solido. Solido. Excavação. Excavação. Instante. Instante. Dedicar. Dedicar. Transmissão. 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 Derrota. Derrota. Espero. Espero. Escorregar. 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 Região. Região. Romance. Romance. Consultório. 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 Trancar. 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 Embrulho. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Esforço. 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 Custo. 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 Adicionar. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Acidente. 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 Universo. 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 Consultório. Consultório. Trancar. Engrulho. Um. Embrulho. Um. Embrulho. Sempre que. Um. Sempre que. Esforço Esforço Custo Custo Adicionar Adicionar Aviso prévio Aviso prévio Acidente Acidente Universo Universo Borracha 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 Falta 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 Afeiçoado 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 Durido-me 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 Imagina 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 Negócio 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 Globo 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 Jornal 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 Fundição 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 Sobrinho Borracha Borracha Falta Falta Afeiçoado Afeiçoado Dorido Dorido Imagina Imagina Monegaz Monegaz Globo Globo Jornal Jornal Fundição Fundição Sobrinho Sobrinho Segue 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 Tribunal 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 Pena 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 Jurar 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 Perder-se 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 Opinião 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 Diretor 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 Herói 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 A principal A principal A principal A principal A principal Aumentar 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 Seguem Seguem Tribunal Pena Pena Jurar Jurar Perder-se Perder-se Opinião Opinião Diretor Diretor Herói A principal A principal Aumentar Aumentar Física 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 Júnior 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 Personagem 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 Uniforme 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 Remover 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 Musculo 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 Preferir-se 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 Calma 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 Pressa 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 Valor 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 Física 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 Júnior Júnior Personagem Personagem Uniforme Uniforme Diz Mo ão Nem Um Salmo Uniforme Seja A Aí Calma, pressa, pressa, valor, valor, função, 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 função. Período, 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 período. Existir, existir. Aluno, 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 aluno. Prigu. 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 Prejuízo. 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 Fornecem. 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 Acontecer. 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 Significar. 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 Selecionar. 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 Período Existir Existir Aluno Aluno Perigo Perigo Prejuízo Prejuízo Fornecem Fornecem Acontecer Acontecer Significar Significar Selecionar 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 Truque 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 Nenhum 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 Tesouro 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 Gritar 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 Reclamar 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 Ferramenta 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 Aldeia 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 Khoasher 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 Truque Truque Nenhum Nenhum Tesouro Tesouro Gritar Reclamar Reclamar Ferramenta Ferramenta Aldeia Aldeia Rocha Rocha Século Século Além Além Visão 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 Apesar 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 Ocorrer 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 Inventar 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 Massente 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 Taxa 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 Mensagem 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 Hora 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 Natureza Deveria 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 Visão 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 Apesar 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 Ocorrer Ocorrer Inventar 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 Mensagem Honra Honra Natureza Natureza Deveria Deveria Voar 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 Trovão 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 Ordinar 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 Março 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 Lá 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 Cru Guerra 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 Cutar 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 Salto 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 Voar Voar Trovão Trovão Ordenar Ordenar Março Março Lá 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 Já Já Cru Cru Guerra 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 Cutar Cutar Salto 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 Perceber 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 Vista Buraco 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 Extensão 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 Cliente 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 Preguiçoso 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 Entrada 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 Imagem 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 Escalar 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 Trimestre 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 Perceber Perceber Lista 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 Buraco 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 Extensão Extensão Cliente 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 Trimestre Jeobancel lideres owski Trimestre P libertadores Lista Durante Estimerm waters Process C insult Helicar Escolar Trimestre Trimestre Ganhar 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 Favor 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 Pressione 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 Tampa 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 Todo 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 Voz 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 Ainda 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 Orar 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 Preparar 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 Selvagem 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 Ganhar Ganhar Favor Favor Pressione Pressione Tampa Tampa Todo Todo Voz 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 Ainda Ainda Orar Orar Preparar 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 Selvagem Selvagem Lemora Labora Limora Lemora Limora 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 Superfície 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 Juntos 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 Pulmão 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 Conta 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 Pauzinho 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 Exportar 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Vista 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 Vens 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 Vemora Vemora Superfície Superfície Junte-se Junte-se Pulmão Pumão Conta Conta Pauzinho Pauzinho Exportar Exportar Muito Pequeno Muito Pequeno Vista Vista Anjo Anjo Arrepender 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 Além disso 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 Aparecer 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 Toss 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 Pipa 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 Cura 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 Acertar 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 Depender 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 Agulha 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 Mueva 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 Arrepender Arrepender Além disso Além disso Aparecer 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 Toss 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 Pipa 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 Cura 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 Acertar 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 Moeda Propriedade 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 Arcom 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 Sério 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 Útil 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 Função 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 DROCA 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 SILÊNCIO 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 Prisão 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 Anunciar 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 Vol 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 Propriedade Propriedade Arco Arco Sério Sério Útil Útil Função Função Troca Troca Silêncio 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 Prisão Prisão Anunciar 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 Val 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 Proprio 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 Pálido 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 Ervilha 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 Documento 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 Rápido 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 Aceita 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 Reunçar 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 Habilidade 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 Carpinteiro 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 Acreditam 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 Próprio Próprio Pálido Pálido Ervilha Ervilha Documento 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 Rápido Rápido Aceita Aceita Reunçar 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 Habilidade 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 Carpinteiro 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 Acreditam Acreditam Desaparecer 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 Seu 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 Caminho 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 Contrastes 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 Inundar 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 Asidar 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 Solteiro 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 Palcum 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 Admitem 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 Suceder 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 Desaparecer Desaparecer Seu 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 Azidar Azidar Solteiro Solteiro Palco Palco Admitem Admitem Suceder Suceder Abençoe 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 A figura A figura A figura A figura Relaxar 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 Palestra 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 Departamento 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 PESSAGEIRO COMPETIR 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 MORANGO 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 PAS 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 PEÇA 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 AVENÇOE 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 A FIGURA A FIGURA RELAXAR 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 PALESTRA PALESTRA DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PESSAGEIRO 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 COMPETIR COMPETIR MORANGO MORANGO PAS PAS PEÇA PEÇA GUAS 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 TÍMIDO 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 CÉLULA 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 REPETIR REPETIRS 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 COMPOR 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 COMPLETO 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 Reduzir 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 Nação 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 Dividir 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 Conjunto 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 Gás Gás Tímido Tímido Célula Célula Repetir Repetir Compor Compor Completo 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 Reduzir Reduzir Nação Nação Dividir 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 Conjunto Conjunto Desastre 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 Exame 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 Padronizar 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 Travesseiro 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 Osso 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 Dificilmente 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 Suave 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 Fundo 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 Ruvista 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 Horror 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 Desastre Desastre Exame 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 Padronizar Padronizar Travesseiro Travesseiro Osso 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 Dificilmente Dificilmente Suave Suave Fundo 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 Menor 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 Subir 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 Romântico 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 Situação 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 Complicado 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 Acordado 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 Resposta 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 Cintura 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 Fortuna 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 Assine com o Cabeça Assine com o Cabeça Aceno com a cabeça Menor Menor Subir Subir Romântico Romântico Situação Situação Complicado Complicado Acordado Acordado Resposta Resposta Cintura Cintura Fortuna Fortuna Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Segue 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 Restriar 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 Rastrear Asa 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 Solto 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 Unha 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 Deslizar 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 Maravilha 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 Tigela 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 Multidão 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 Viagem 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 Segue 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 Rastrear Rastrear Asa 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 Solto 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 Unha 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 Deslizar 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 Maravilha 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 Tigela 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 Multidão Multidão Viagem Viagem Polo 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 Difundido 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 Ponto 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 Magra 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 Sussurro 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 Empréstimo 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 Sair 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 Produzir 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 Nota 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 Salário 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 Polo Polo Difundido Difundido Ponto Ponto Magra Magra Sussurro Sussurro Empréstimo Empréstimo Sair Sair Produzir Produzir Nota Nota Salário Salário Escravo 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 Algozão 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 Elemento 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 Lei 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 Farinha 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 Respiração 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 Futuro 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 Louco 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 Vantagem 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 Combustível 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 Escravo Escravo Algodão Algodão Elemento Elemento Lei Lei Farinha 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 Respiração Respiração Futuro 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 Combustível, providenciar, 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 oferta, oferta, oferta. Oferta, necessário, 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 levantar, levantar. Levantar, levantar. Gosto. 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 Enganar. 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 Destruir-se. 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 Outro. 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 Elementares. 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 Brilho. 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 Providenciar. Providenciar. Oferta. Oferta. Necessário. Necessário. Levantar. Levantar. Gosto. Gosto. Enganar. Enganar. Destruir-se. Destruir-se. Outro. Outro. Elementar. Elementar. Brilho. Brilho. Justo. 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 Menção. 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 Pertencer. 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 Comunitar. 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 Curso. Curso. Aguentar. 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 Carreira. 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 Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria Sabedoria Quaçar 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 Chorar 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 Justo Justo Menção Menção Pertencer Pertencer Comunitar Comunitar Curso Curso Aguentar Aguentar Carreira Carreira Sabedoria 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 Quaçar Quaçar Chorar 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 Inferno 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 Tertaruga 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 Maconha 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 Guia 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 Educar 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 Querida 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 Redação 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 Prazer 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 Frente 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 Durante 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 Inferno Inferno Tartaruga Tartaruga Maconha Maconha Guia Guia Educar Educar Querida Querida Redação Redação Prazer Prazer Frente 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 Durante Durante Alarme 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 Decidir 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 Retorna Retorna Obedecer 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 Manga Tram Ram Problema 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 Com 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 Alarme Alarme Decidir Decidir Retorna Retorna Obedecer Obedecer Sociedade Animado 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 Manga 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 Problema 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 Com 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 Manga Imenso 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 Reveja. Língua. 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 Dobra. 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 Semente. 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 Claro. 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 Efeito. 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 Comum. 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 Crescer. 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 Disposto. 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 Imenso. Imenso. Roveja. Roveja. Língua. 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 Dobra. Dobra. Crescer. Crescer. Claro. Claro. Claro, efeito, efeito, comum, comum, crescer, crescer, disposto. Disposto, esfregar, 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 esfregar. Folha, folha, folha. Rabo, rabo, rabo. Farma, farma. Forma, farma. Veia, veia. Veia. Recioso. 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 Batalha Esfregar Esfregar Folha Folha Rabo Rabo Forma Forma Bahia Bahia Recioso Recioso Capaz Capaz Raiz Dinheiro Dinheiro Batalha Batalha Colheita 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 Doença 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 Renda 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 Massivo 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 Remédio 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 Cancelar 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 Junção 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 Cumprimentar 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 O O O Clima 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 Cliaita Cliaita Doença Doença Renda Renda Massivo Massivo Remédio Remédio Cancelar Cancelar Junção Junção Cumprimentar Cumprimentar O O O Clima 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 Acima 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 Violento 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 Corredor 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 Oceano 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 Prata Educavo 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 Juventuz 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 Honesto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aplique 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 Acima Acima Violento Violento Corredor Corredor Oceano Oceano Prata 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 Educavo Educavo Juventuz Juventuz Honesto 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Aplique 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 Nervoso 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 Certo 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 Riqueza 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 Frase 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 Estômago 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 Militares 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 Presente 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 Milhares 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 Nativo 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 Alma 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 Nervoso 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 Certo Certo Riqueza Riqueza Frase 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 Estômago 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 Militares 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 Presente 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 Alma. Plano. 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 Coupa. 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 Ovorcer. 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 Prática. 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 Imposto. 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 Diário. 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 Molhado, 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 molhado. Diligente, 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 plano, plano, culpa. Culpa, alvorecer, alvorecer. Prática, prática. Imposto, imposto. Diário. Gerir. Gerir. Classificação. Classificação. Molhado. Molhado. Diligente. 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 Quarta. 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 Marinha 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 Desenvolve 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 Difícil 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 Exigem 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 Propósito 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 Amedrontar 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 Conversação 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 Carregar 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 Falhou 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 Guarda Guarda Marinha 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 Desenvolve 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 Difícil Difícil Exigem 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 Propósito 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 Amedrontar Amedrontar Conversação Conversação Carregar Carregar Falhou Falhou Emprestar 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 Comunicar 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 Semente 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 Pot 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 Corrida 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 Alguém 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 Reforma 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 Devo 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 Confortável 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 Emprestar Emprestar Comunicar Comunicar Senhante Senhante Pote Pote Corrida Corrida Variar 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 Alguém 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 Reforma 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 Devo 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 Confortável 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 Bravo 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 União 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 Universidade 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 Capacidade 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 Tempestade 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 Leve 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 Colina 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 Vazo 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 Carvão 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 Nem 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 Bravo Bravo União União Universidade Universidade Capacidade 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 Tempestade Tempestade Leve 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 Colina 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 Vazo 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 Carvão 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 Nem 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 Droga 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 Solgad 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 Tarefa 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 Provar 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 Tubarão 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 Salve 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 Rota 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 Local 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 Operar 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 Aconcilhar In Soldado. Tarefa. Tarefa. Provar. Provar. Tubarão. Tubarão. Salve. Salve. Rota. Rota. Local. Local. Operar. 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 Aconselhar. Aconselhar. Contratar. 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 Aconselhar. Sangue. 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 Concha. 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 Concha Exceto 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 Desafio 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 Ponte 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 Muito 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 Reparar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Abaixo 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 Contratar 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 Sangue Sangue Concha 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 Exceto 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 Desafio 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 Ponte 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 Muito 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 Dez Treze Desafio Dez Servir Um Negócio Região Região Perda 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 Cebre 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 Cadeia 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 Dicionário 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 Compra 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 Servir Servir Momento Momento Um Negócio Um Negócio Região Região Perda 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 Febre Febre Cadeia Cadeia Pecote 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 Dicionário 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 Compra Compra Promessa 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 Pó Pó Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Liberdade 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 Permitires 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 Exato 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 Aço 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 Preço 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 Campo 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 Promessa Promessa Pó 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Liberdade Liberdade Permitires Permitires Exato 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 Aço 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 Preço Preço Dois Duas Vezes Duas Vezes Campo 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 Aventura 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 Aposta 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Claro 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 Resistente 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 Contudo 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 Escriturário 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 Planeta 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 Complexo 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 Experimentar Experimenta 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 Aventura Aventura Aposta 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 Que diz respeito Aposta 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 Contudo Contudo Escriturário Escriturário Planeta Planeta Complexo Complexo Experimentar Experimentar Importar 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 Inimigo 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 Ráguia 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 Excelente 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 Gesto 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 Nós 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 Ganho 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Refeição 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 Importar Importar Inimigo Inimigo Torre Torre Águia Águia Excelente Excelente Gesto Gesto Nós Nós Ganho 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Refeição Refeição Lógico 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 Consiste 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 Carteira 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 Público 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 Cultura 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 Surdo 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 Limitares Fêmea Fêmea Hábito 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 Perfeito 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 Lógico Lógico Consiste Consiste Carteira Carteira Público Público Cultura Cultura Surdo Surdo Limitar Limitar Fêmea 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 Hábito 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 Prefeito Hábito 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 Poema Adulto 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 Conduzir 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 Continuar 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 Dentro 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 Capitão 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 Congelar 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 Poema Poema Adulto Conduzir Conduzir Continuar Continuar Dentro Dentro Capital Capitão Temperatura Temperatura Cidadão Cidadão Básico Básico Congelar Congelar Descrever 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 Através 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 Atac 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 Diabo 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 Comparar 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 Humano 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 Casamento 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 Curioso 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 Se 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 Líquido 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 Descreveres Descrever Através 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 Ataque Ataque Diabo Diabo Louca Comparar Comer Comparar Comparar Curioso. Se. Se. Líquido. Líquido. Possivelmente. 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 Fluxo. 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 Reunir. 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 Insistir. 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 Névoa. 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 Cheveiro. 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 Ferver. 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 Costumeiro. 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 Cossão. 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 Pouco 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 Possivelmente Possivelmente Fluxo Reunir Reunir Insistir Insistir Névoa Névoa Cheveiro Cheveiro Ferver Ferver Costumeiro Costumeiro Poção Poção Pouco Pouco Poder 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 Desenho Animado Importante 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 Concurso 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 Altura Elétricum 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 Arrumado 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 Paciente 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 Tratar 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 Envergonhado 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 Poder 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Importante Importante Concurso 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 Altura 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 Elétricum 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 Arrumado 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 Paciente 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 Tratar Tratar Envergonhado 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 Bastante 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 Solta 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 Despertar 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 Especialmente 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 Empregar 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 Discutir 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 Atrás 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 Lavra-o 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 Verdade Verdade Bastante Bastante Relatório Relatório Solta Solta Despertar 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 Especialmente 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 Empregar 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 Discutir 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 Atrás 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 Lavra-o 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 Cronogram 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 Arma de fogo Altamente 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 Falso 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 Dúvida 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 Compartilhar 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 Amizade 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 Dúr 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 Repolho 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 Cronograma 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 Lacuna Lacuna Arma de fogo Arma de fogo Altamente 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 Falso Falso Dúvida Dúvida Compartilhar Compartilhar Amizade 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 Tradição 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 Chão 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 Senhor Senhor Sofran 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 Excitar 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 Independ 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 Sai Sai Sem Sem Aceitar 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Tradição Tradição Chão 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 Senhor 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 Sofran Sofra Excitar Excitar Assim sendo Assim sendo Independente Independente Sem Sem Aceitar Aceitar Em dobro Em dobro Talento 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 Morciaria 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 Liberar 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 Exitar 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 Estante 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 Ilha 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 Confundir 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 Casar 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 Casal 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 Minguem 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 Talento Talento Morciaria Morciaria Librar Librar Editar Estante Estante Ilha Ilha Confundir Confundir Casar 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 Casal Casal Minguem 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 Escopo 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 Defender 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 Convidado 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 Ton 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 Evitar 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 Comércio 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 LIVERTIR-SE ESTUPIDO PERSÍBIL PERSÍBIL PEDIR EMPRESTADO PEDIR EMPRESTADO PEDIR EMPRESTADO ESCOPO ESCOPO DEFENDER DEFENDER CONVIDADO CONVIDADO TOR TOR EVITAR EVITAR COMÉRCIO COMÉRCIO DIVERTIR 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 STUPIDO ESTUPIDO Possível Possível Pedir emprestado Pedir emprestado Inseto 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 Vizinho 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 Bate-papo 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 Ansioso 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 Viver 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 Partida 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 Fábrica 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 Linha Linha Charme Exercício 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 Inseto Inseto Vizinho Vizinho Bate-papo Bate-papo Ansioso Ansioso Viver Viver Partida Partida Fábrica Fábrica Em linha Rita Em linha Rita Charme Charme Exercício Exercício Médico 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 Costa 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 Comunidad Comunidad Comunidade 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 Por pouco, por pouco, por pouco. Quadra, 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 quadra. Batida, batida. Arya, Arya. Terrivel. 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 Prémio. 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 Médico. Médico. Costa. Costa. Comunidade. Comunidade. Comprimido. Comprimido. Por pouco. Por pouco. Quadra. Quadra. Batida. Batida. Área. Área. Terrivel. Terrivel. Prémio. Prémio. Lixo. 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 joalheria 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 exército 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 bombear 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 montantes 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 vivo 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 gramática 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 Porto Torção 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 Lixo Lixo Joalheria Joalheria Exército Exército Bombear Bombear Montente Montente Vivo Vivo Gramática Gramática Companheiro Companheiro Porto Porto Torção Torção Recuperar 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 Estrutura 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 Superar Unidade 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 Machucar 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 Ândulo 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 Fócam 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 Patrão 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 Perdão 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 Mentira 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 Recuperar Recuperar Estrutura 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 Superar 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 Unidade Unidade Machucar Machucar Ângulo Ângulo Fócon Fócon Patrão Patrão Perdão Perdão Mentira Mentira Espaço 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 Derramar 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 Sentido 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 Culpado 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 Cição Cição Certo 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 Perfeito Perfeito Senhor 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 Realizar 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 Projeto 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 Antepassado 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 Espaço Espaço Derramar Derramar Sentido Sentido Culpado Culpado Sessão Sessão Perfeito Perfeito Senhor 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 Realizar 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 Projeto 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 Antepassado Antepassado Projeto 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 História Arma 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 Perdoar 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 Tentativa 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 Crisir 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 Facto 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 Fio 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 Olavo 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 Garganta 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 Princípio História História Arma Arma Perdoar Perdoar Tentativa Tentativa Corrigir Corrigir Facto Facto Fio Fio Olavo Olavo Garganta Garganta Trigo 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 Vários 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 Secretário Secretários 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 Peso 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 Elv 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 Voto 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 Relativo 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 Ampla 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 Índice 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 Média 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 Vários Vários Secretário 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 Peso Peso Elves 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 Alves Elves Voto Voto Relativo Ampla Ampla Índice Índice Média Média Latido 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 Solo 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 Ordem 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 Calor 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 Apertar 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 Queimar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Mistério 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 Sotaque 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Latido Latido Solo Solo Ordem Ordem Calor Apertar 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 Queimar Queimar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Mistério 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 Sotaque Sotaque A fumaça 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 O suficiente